Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo e mais um episódio de Shigenki no Kyojin. Vamos lá ver como é que vai correr agora essa situação. Está lá o Eren preso e a equipa do Levi já estavam lá posicionados para o resgate. Então vamos lá ver como é que isso vai correr. Desejo, é o nome do título. Está alguém grave? Não soube nada? Ah, depois de extensão. Ah, foda outra Farida. Ah, é aquela sina do cota do gás, meu! Eu já percebi que aquilo é para transformá-la numa Titan. Cá está, já está tudo ali mano. Minha da flecha. A equipa do Kenny também está ali posicionada. Cá está o campeão, o Levi, será que os vai matar ou acho que o Poké-O? Onde é que é espirar? Onde é que é espirar? Poder! Assim não preste atenção. Onde é que são? Não, nem me sorrindo a voz do Levi está um bocadinho estranha. Será que é do áudio e do vídeo? Ah não, era este cota que estava a falar. Até ele com as invenções. Vai cortar o braço! O que? Foi o quê? Cortou mesmo a tua galho. Está fixe mano, ver tipo humanos contra humanos. Está engraçado. Aquele gajo não hesitou mano. Esse gajo é tipo o Krillin. Não, é o Bruce. Bruce Isshisaki. Um cara de Bruce. Trocou um noção. Dessa tu não estavas à espera. Estou ali tipo uma aranha mano. Ah, esquece mano. É a minha caça. Mata tudo mano. Aí esquece. Tem que chamar o Kenny mano. Senão não vale a pena. Aquele olhar era o Levi mano. Levi vai matar... Ah, aparece o Kenny. Pô, estava a ver mano. Tinha de ser um massacre absoluto, não? Oh Levi. Oh Levi. Está muito fixe. Tem que boa ação agora. Está fixe mano. Houve uma boa luta entre eles dois. Sei que eu ia ver. Os gajos são parentes, não é? Ele também é hacker mano. Esse aqui é o gajo. É tipo primo da Mikasa mano. Sei que era fixe. Entendi. Era o primo da Mikasa. Estragam assim a vida mano. Ah, foi fixe mano. Aquele talho de fogo ficou muito bem. etiquinha. O que vai encontrar? O que vai encontrar? Sem cá, tem ali no erro dela mano. Oh... A doida. Já se doeu, aquele cristal é muito forte, mano. Ela não morreu, pois não? Não, ela não morreu. Ela é muito importante para a história, quer dizer, se bem que eu cheguei aqui no Kyogen é tipo o Game of Thrones, não é para se apagar ninguém, mas é que ela é importante para a história. Ela é tipo que os dois titãs não podiam morrer assim de nada. Ah, isto é, na outra zona do templo, que está a tentar avisar que aquilo vai transformar em titã. História, a sua história... Man, eu vou ler tudo, sei lá. Não dá? Não conseguia um chinês mal, né? O que é isso? 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 O que é isso?